e você fez essa jornada esse intensivão esse detox do casamento de sete dias com grandes vergas e aí você se contundiu é como que aconteceu não eu fui transar com de madrugada eu tinha uma gravação de tarde e aí na gravação quando começou começou a doer 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 contundiu a pepeca é e da goiaba não eu achei que era uma perna sei lá não não vai pepeca pepeca tá de molho três dias só que não dá nem para chamar o médico que o médico come ela vai para onde perereca machucada não mas aí agora eu tô vou fazer um laser amanhã e aí a recuperação dele é três dias aí é três dias ela tá zerada mas pera aí três dias não pode transar pode ciririca pode pode você conseguiria se fosse assim ah se lesionou tem que ficar uma semana sem ciririca e sem transar você consegue assim a semana de cacidade eu fico doida fica uma morada eu sou pior que homem eu sou pior três dias contadinho sem sem gozar eu começo a mandar tomar no cu eu fico uma morada fica pistola fico chupada pode pode aí eu tenho boca tem o cu também não mas lá o cara dá uma chupada pode 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 só não pode estacionar na eu fico muito mais à vontade quando a gente não conhece a gente não vai mais devagar mas aqui é o pessoal quando vem com as esposas os caras quando vem com a gente com os maridos as meninas aí o Didi gosta de casa esse papo de novo dia parado em casada o dia até ele é uma vez que eu falei caralho nossa tá mais bonita gostando agora passou não sei você tá solteiro aí perdeu a graça ele gosta das casadas mas ainda bem que ela vai conseguir o que ela tá procurando ela vai encontrar ela vai achar ela tá muito tempo solteiro a muito tempo solteiro a muito tempo solteiro a muito tempo